O Rioave que vinha de um empate em casa com o senhor de Bucareste, a Liga Europa somou o primeiro ponto do Grupo J, mas a equipa de Pedro Martins foi afastada já da competição. Foi muito pouco tempo, pois, que Assam marcou o segundo golo do Rioave. A académica precisava de somar pontos neste desafio para não ficar de forma perigosa perto dos lugares debaixo do campeonato.